O Morro da Providência, no centro do Rio, é uma das comunidades que receberam unidades de polícia pacificadora. O projeto de ampliação da presença policial é parte da política de segurança pública do Estado. Se as UPPs são alvo de crítica por representarem apenas uma parte da atenção que essas comunidades deveriam receber, os Jogos do Rio foram uma boa oportunidade para mudar a imagem do projeto. É muito difícil você ter uma Olimpíada aqui perto, no caso. Esse ano está sendo aqui no Rio de Janeiro, na nossa casa. E a gente acompanha, creio eu, que muitas crianças acompanham desde pequena, na TV, judô, ginástica artística, tudo. E, tipo, é uma importância de estar aqui no Rio de Janeiro e eles poderem ir assistir um jogo lá no Parque Olímpico. É isso mesmo. As UPPs foram além do policiamento e estão promovendo o encontro de jovens com o esporte. Houve sim, houve uma grande melhora, mas ainda não é o ideal. Para a polícia estar ali trabalhando, a gente precisa também que os outros setores atuem junto para que o nosso trabalho tenha uma efetividade maior. No sábado, acompanhados pela polícia, 12 crianças e adolescentes fizeram um passeio diferente. Foram ver de perto o que o mundo inteiro está comentando. A gente vem assim, consegue assistir o jogo, mais que não seja o tipo do nosso país, mas é bom estar aqui no Parque Olímpico, é uma oportunidade única, tá ligado? A gente só conseguiu ver a segunda vez que a gente vem. E é isso, eu gostei muito da primeira vez, agora estou aqui com a segunda, espero outra oportunidade para poder ver o jogo de novo. Segundo o secretário de Segurança Pública do Rio, José Mariano Beltrame, 2.500 ingressos estão sendo distribuídos nas comunidades, para que mais crianças tenham a oportunidade de fazer parte de um dos maiores espetáculos do planeta. Ô, Nicolas, cadê o resto? Ele me deu o resto. Ele me deu o resto.